E aí pessoal, aqui é o Cabu, mostrando para vocês hoje o Japaratinga Lounge Resort em Alagoas. Esse é considerado um resort premium, é um resort de luxo. Aí, mostrando para vocês a recepção, depois a gente vai detalhar melhor tudo que tem aí nas proximidades da recepção. Foi a nossa chegada. Logo que você chega, você coloca uma pulseirinha para você ser identificado no resort, como um hóspede do resort. E aí o quarto, mostrando aí que ele foi higienizado. Quando você chega, tem uma sinalização, falando que ele foi higienizado. Este quarto é o quarto mais simples do resort, por isso ele não é muito grande. Logo na entrada, o que eu achei bastante interessante, é que você pode colocar, tem um espaço para você colocar o sapato sujo, o chinelo sujo, quando você vem da praia. Você tem toalhas para a praia dentro do quarto, o quarto tem cofre, tem secador. O frigobar já vem abastecido, mas é abastecido todos os dias, conforme você vai usando os itens, está tudo incluso. Achei interessante também a TV, que quando você entra, ela já está ligada, mostrando toda a programação do resort. Uma coisa bastante importante também é que são as tomadas, todas 220 volts, mas tem no quarto inteiro, tem ao lado da TV, tem dos dois lados da cama, tem no banheiro. Mostrando também um pouco o banheiro, ele também não é muito grande, mas achei o suficiente, a gente não fica tanto no quarto. O sanitário, tem dois tipos de duchas, puxas, toalhas, no banheiro elas são trocadas todos os dias, apesar dos avisos, elas foram trocadas todos os dias. Os amêndes do banheiro são naturaétricos, a gente passa pela melhor parte, a parte da alimentação. Esse é o restaurante do hotel, onde você faz todas as refeições, então, tudo bem dividido, então, como está no período da pandemia, eles dividiram alguns pratos que você mesmo se serve e outros a equipe te serve. O que você pode se servir está particionado, já tem pequenas porções e você pode se servir. Por exemplo, esses aí que a gente está mostrando, já está tudo particionado, você pega um potinho, no caso aí é um café da manhã. Vocês podem ver que o café da manhã é super completo, essa parte de frutas, tem aquela parte de ovos, bacon. Tem uma parte de padaria aí bem completa também, com pães, doces e salgados. Gente, tudo muito gostoso, nada a reclamar da culinária do hotel. Aí tem uma parte de iogurtes. Os frios. E um ponto importante também aí no hotel, que a gente leva em consideração, é que você não precisava agendar para ir com uma hora específica para tomar café da manhã, como acontece em vários hotéis aí no período da pandemia. Como o restaurante é muito grande, estavam permitindo você ir em qualquer momento. E aí lá no fundo do restaurante tem essa parte onde ficam as tapiocas, omeletes, se tiver um misto quente também, tudo faz aí. A gente vai para a frente aí do restaurante, na parte inicial, onde tem os bolos e os sucos. Aí essa parte tem bolos, tortas, roscas. Vocês podem ver que tem uma variedade bem legal. Aí essa geladeirinha é a parte de snacks, tá? Que você pode levar para o quarto. Aí já tem alguns sucos que ficam prontos. E aí a ilha de sucos, que você escolhe as frutas e eles produzem o suco que você quiser. Outro ponto interessante é que você não pega filas, tá? Você usa esse dispositivo para pegar os seus omeletes, tabiocas, lá naquela outra ilha que a gente mostrou. Aí a gente já parte para o almoço. E aí segue o mesmo esquema, tá? Tem a parte dos pratos quentes aí, arrugues, feijão. Tem esses pratos mais básicos que ficam logo no início. Aí as saladas que já são particionadas. A gente manda aí as saladas frias. Mas às vezes tem essa área que tem sushi também. E eles produzem uma salada para vocês, se vocês quiserem. Vocês podem ver que o restaurante já está todo preparado, né? É uma outra parte, né? De pratos quentes. De massas. E tem sempre uma área quídez. E é muito legal que a área quídez, ela varia muito a comida. Aí aquela parte, no fundo, ela fica responsável pelas carnes e frutos do mar. Então sempre tem variedade, sempre tem peixe, sempre tem frango, sempre tem alguma carne diferente. Então tem para todos os gostos. A gente continua com uma parte aí de sobremesas. Aí já tem os sorvetes, aquele sorvete tipo italiano. As sobremesas são muito boas. Não é como a gente vê em outros lugares, que são sobremesas genéricas, tudo com o mesmo sabor. As sobremesas realmente são gostosas. No cantinho aí fica toda a parte de vinhos, né? Para quem quiser, no almoço ou jantar, degustar um vinho. Aí a outra parte de sobremesas, que aí já são bolos e tortas. Sucos. Novamente, a gente tem aí a... Tinha uma ilha de drinks, né? Mas eles também produzem os sucos. Além disso, eles ainda fazem jantares temáticos. Nesse caso aí, foi um dia de hambúrguer com fritas. Também teve um dia de sushi e pizza. Partindo agora para a área das piscinas. Essa é a maior piscina. Temos ainda outras duas piscinas para adultos. Uma delas, que é essa redonda, ela é uma hidro também, é onde acontecem as aulas de hidroginástica. Atrás da piscina adulta, ficam as piscinas infantis. Aí temos uma piscina grande, também infantil. Tanto a piscina adulta grande quanto a infantil, elas são adaptadas para quem tem necessidades especiais. Inclusive, o hotel conta com uma cadeira de rodas especial para entrar na piscina. Nessa parte também tem esse quiosque para retirada de bebidas e sorvete. E logo atrás dele é que se encontra o Rio Lento, que é uma atração diferenciada do hotel. A piscina também é rasa, então as crianças aproveitam bastante. Aí, ao lado dos dois, tem uma outra piscina menor, que ela também é uma fonte. E ela é bem rasa, então por isso fica mais aproveitada pelas crianças. Aí, ao lado das piscinas, já tem um caminho que leva para a praia. E aí também é onde tem as quadras, onde acontecem as atividades de pisculação, algumas atividades no gramado. Aí, na praia, o resort não é aquele resort tipo Pé-Narela. Mas eles fizeram um caminho, porque tem uma rodovia e tem um caminho subterrâneo que te leva até a praia. A gente pode ver a infraestrutura da praia. Esse primeiro quiosque aí é uma parte mais de turismo, para quem vai fazer alguma atividade, algum passeio. Aí já tem toda uma equipe aí para poder vender esses passeios à parte. Aí o deck da praia, que é o deck do bar, que fica na praia, que ele é a estrutura de bar completo, igual a da piscina. E também tem uma parte aí com alguns itens de alimentação. E aí passando essa parte do bar, a gente tem aí as espreguiçadeiras. Como não é tão próximo do mar, é interessante pegar as últimas espreguiçadeiras, porque aí vai ter uma vista um pouco melhor do horizonte. E lá ao fundo, né, tem redes. Essa parte das redes a gente até não viu muita gente usando não, mas as espreguiçadeiras são bastante usadas. E existem dois caminhos para a praia, e pelo deck, esse é um deles. E eles fizeram essa ponte para passar por toda essa área de vegetação aí. E o que é interessante falar é que a praia de Japaratinga é uma praia bonita, mas ela não é aquela praia das fotos que a gente vê normalmente. Por exemplo, se você vai no Instagram de Japaratinga, e as praias que eles mostram lá não é a praia do resort. São outras praias na região, são praias próximas, que você pode fazer o passeio para lá, mas a praia de Japaratinga é uma praia mais simples. É uma praia praticamente deserta, só usada pelo hotel mesmo. E é interessante também falar que a praia é também uma reserva de corais. Então, por isso, na água você vai ver muita alga, vai ter muita matéria orgânica, que é devido à área de preservação mesmo. Não é sujeira na praia. Esse dia aí foi bem cedinho, então eles estavam começando a colocar as cadeiras, mas eles colocam normalmente duas fileiras de cadeiras, e a praia tem infraestrutura também. Eles colocam uma infraestrutura mínima para que você possa ficar à vontade na praia. Então, vamos lá. Tchau. 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 agendada para o uso. O agendamento deve ser feito pela assistente virtual do hotel no WhatsApp. O hotel também conta nesse espaço com sauna. Além dessas duas atividades, existem as atividades pagas próprias do spa, que incluem massagens, banhos relaxantes, entre outros. Um ponto importante é que nós ganhamos, assim que nos hospedamos no hotel, 10 minutos de massagem como cortesia. Acredito que isso seja extensivo a todos os hóspedes. Outro espaço bastante concorrido entre adolescentes e adultos é essa área de games, que ela fica ao lado da recepção. Lá você encontra videogames, aí tem fliperama, alguns outros jogos, como ping pong, sinuca, entre outros. No gramado são realizadas as atividades físicas com os adultos. Na piscina e na praia existem shows que acontecem com horários marcados, que podem ser vistos dentro da assistente virtual também. Um outro ponto positivo é que todas as noites acontecem shows na praia. São shows variados e quem curte a vibe pode aproveitar esse evento após o jantar. Após o show na praia, também quem quiser esticar um pouco mais, pode curtir o pub do hotel, que fica aberto até as duas da manhã. Um ponto super bacana é que apesar de estar dentro do hotel, ao lado dos quartos, ele nem incomoda ninguém, porque o isolamento acústico é fantástico. A programação do pub inclui, além de DJ e karaokê, entre outros. Um outro ponto, para quem ainda estiver com fome, é que o pub conta com alguns snacks que ficam disponíveis durante o horário de funcionamento. Voltando à área das piscinas, ela conta com dois bares. Um exclusivo de bebidas, que é esse que está sendo mostrado. Nele, é um dos bares que você pode encontrar água de coco no coco, o que não é muito comum nesse tipo de hotel. O outro bar é o bar da praia, que também tem água de coco nesse formato. Além deste bar, o outro bar da praia, ele conta com alguns alimentos, que podem ser petiscos, snacks e, dependendo do horário do dia, uma refeição que pode substituir o almoço. Nesse dia, por exemplo, a Via Lagosta. Como eu já disse anteriormente, o bar da praia, ele conta com alguns petiscos e snacks, porém, de uma forma um pouco mais simplificada do que no bar da piscina. Um ponto importante é que, tanto no bar da praia, quanto no bar da piscina, existem opções veganas, vegetarianas e mais saudáveis. E as opções também de ficar na praia, são bebidas, exclusivamente, e sorvetes. Outro ponto interessante é o café que tem no segundo andar do hotel. Ele fica aberto de 10 da manhã às 23 horas. E aí, a gente vai mostrar, ele tem uma vista privilegiada, né, da piscina, ao fundo dá pra ver também o mar. Então, pessoal, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso ajuda demais a gente. O canal não é patrocinado, então a gente precisa mesmo do apoio de vocês. Deixe o seu comentário, se você gostou do vídeo, se você tem alguma coisa que você queira ver, ou algo que você não gostou. Deixe o seu comentário, que a gente, na medida do possível, a gente tá respondendo todo mundo. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.